O IBGE aponta que mais de 13 milhões de brasileiros estão sem trabalho. Os especialistas afirmam que é hora de mudar a maneira de procurar uma vaga. Saiba se você tem direito a esse benefício, aponte o seu celular para o QR Code que está no canto da tela. Desempregada, Alessandra faz o que pode para pagar as contas do mês. Eu faço freelancer de garçonete, eu faço faxina residencial, faço pintura residencial, cuidador de idoso. O que vier eu estou fazendo, porque a necessidade... Cansada de buscar emprego pela internet e não obter resposta, ela agora vai pessoalmente. Entrega vários currículos por dia, inclusive para intermediadores, como o Jonas, que encaminham os documentos para agências de emprego. Muitas fecharam as portas na pandemia. E a vaga também, a vaga está pouquíssima. O Brasil perdeu 7 milhões e 200 mil postos de trabalho em três meses de pandemia. De maio a julho, o desemprego chegou a 13,8%, a maior taxa registrada desde 2012. Mais de 13 milhões de brasileiros foram afetados. Este especialista em mercado de trabalho diz que existem novas demandas impostas pela pandemia. O recrutador quer saber, principalmente, o que o candidato fez nesse período. Primeiro, mudar radicalmente a ordem dos fatores dentro do currículo. Imediatamente após o nome, já colocar o que eu mudei durante a pandemia. Esse é um tópico que vale ouro. Eles querem saber o que você usou desse tempo para ficar em casa aprendendo, o que você estudou, como é que você se vira com a tecnologia. As empresas querem saber se você se adaptou com a câmera, se você criou uma regularidade, se você criou uma disciplina de trabalhar em casa. Alessandra procurou aprender coisas novas na internet. Currículo atualizado. Ela continua na luta. Eu não vou desistir. Uma hora eu vou conseguir.